É assim que se torna uma nova criatura, aceitando Jesus e passando pelas águas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.